DJ Luca no beat, e na voz é o talento DJ Luca no beat, e na voz é o talento Dali, 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 mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 mengo Pra cima deles, Flamengo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, perde o mundo de novo Dali, 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 mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, 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 mengo Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, perde o mundo de novo Dali, 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 mengo Pra cima deles, Flamengo Dali, dali, mengo Pra cima deles, Flamengo